Olá, bem-vindos à nossa videoaula de número 23. Nós daremos continuidade sobre o filo artrópoda e dentro dele nós vamos falar da classe insecta que está inserida no subfilo hexápoda, que tem como representante nos insetos o nome conhecido desse grupo. Então falando sobre os insetos, o principal fato que está relacionado com o sucesso desse grupo, como animais terrestres, está relacionado à locomoção e precisamente ao voo. Esses insetos em sua maioria apresentam asas e eles, através das asas, eles podem ir para outros lugares, estar presente em outros ambientes, se deslocarem a longas distâncias. Então, classificação do grupo dos insetos, ele é o grupo mais diverso e mais abundante de artrópodes. O total de espécies estimadas está entre 3 e 100 milhões, que acreditas que ainda, para se descrever essas espécies. O tamanho varia de 1 milímetro a 20 centímetros e eles são aí extremamente diversos. Eles podem estar em ambientes marinhos, de água doce, a maioria deles é presente no ambiente terrestre. E por ser um grupo muito diverso também, o hábito alimentar é diversificado. Existem insetos que se alimentam de sangue, insetos que se alimentam sugando a seiva das plantas, insetos que, por alimentar, por sugar a seiva de plantas, eles podem ser considerados até pragas, causando aí prejuízos econômicos nas produções. Existem insetos que se alimentam de excrementos, parasitas, desfoliadores que mastigam folhas, que comem as folhas, que também podem estar relacionadas como pragas, causando aí prejuízos econômicos nas culturas. Então nós temos aí uma diversidade de insetos. Aqui uma figura ilustrativa demonstrando essa diversidade desse grupo, tanto em tamanho, quanto forma, quanto cor. E a importância desse grupo, é um grupo extremamente diverso, presente aí em diferentes hábitats, e relacionado com, tem uma importância ecológica e econômica muito grande dentro desse grupo, por isso a sua importância, principalmente na polinização. Existem muitos grupos que estão relacionados à polinização, que graças à polinização nós podemos aí obter os vários frutos, os alimentos nossos, principalmente as abelhas que estão dentro desse grupo, mas outros insetos, como besouros e vespas, eles podem estar relacionados aí com a polinização e também desempenhar um papel importante. Insetos, eles são importantes porque muitos, eles são pragas, pragas de culturas causando prejuízos econômicos, seja por sugar a seiva da planta ou por se alimentar das folhas dessa planta, como os insetos desfoliadores, ou mesmo por serem vetores de patógenos que causam doenças nas plantas. Então existe uma importância econômica muito grande relacionada a vários grupos, por exemplo, pulgões, coxonilhas, psilídeos, lagartas, percevejos, que são nomes comuns, nomes populares desses insetos, que são relacionados aí a estarem presentes em culturas e causando danos econômicos e por isso eles são muito estudados. Também existem, a gente tem insetos que causam prejuízos econômicos, mas também temos insetos que podem contribuir no que chamamos de controle biológico. O controle biológico é a utilização desses grupos de insetos ou outros artrópodes para controlar pragas, muitas vezes eles se alimentam diretamente da praga, eles predam essas pragas ou muitas vezes eles utilizam a praga para o seu desenvolvimento, para se desenvolver dentro dessa praga e assim matando, que são os chamados parasitoides. Existe uma diferença entre parasita e parasitoide. O parasita, o hospedeiro dele, ele não mata o seu hospedeiro, o parasita ele fica dentro do hospedeiro, muitas vezes utiliza para se reproduzir, se desenvolver, mas não mata o seu hospedeiro. Agora, o parasitoide ele obrigatoriamente mata o seu hospedeiro, ele utiliza o seu hospedeiro para se desenvolver e quando ele emerge, emerge da forma adulta e esse hospedeiro ele morre. Então, os parasitoides são muito importantes no controle biológico, muitas vezes eles são específicos, por isso são muito utilizados, eles têm uma relação específica com a espécie na qual ele vai parasitar. E também nós podemos, os insetos eles são estudados na perícia criminal, que chamamos de entomologia forense, que a entomologia é o estudo dos insetos. E a entomologia forense estuda os insetos que estão relacionados com a decomposição de cadáveres. Quando se tem um cadáver, existe uma sucessão de insetos que chegam nesse cadáver. Então, os entomologistas forenses estudam essa sucessão de insetos que chegam, porque dá para estipular através disso quanto tempo aquele indivíduo morreu, às vezes até qual a forma que esse indivíduo morreu. Dá para detectar até se, por exemplo, foi por uma overdose, através da coleta dos insetos e uma análise, dá para saber, dá para detectar determinados tipos de droga através do inseto. Então, aí representando um grupo muito importante também. E a alimentação, que o mais conhecido é o mel, que na verdade é um produto secundário, a importância maior das abelhas está relacionada com a polinização, mas também utilizamos o mel para alimentação e também atualmente, em alguns países, isso já é comum, a comercialização de insetos para consumo. E no Brasil é algo ainda novo, mas existem grupos aí que estão estudando a possibilidade de utilizar os insetos na culinária. E os insetos, eles têm a vantagem de serem facilmente criados e apresentar uma porcentagem de proteína superior à proteína bovina, que é a carne mais comercializada. Então, a matéria seca, de 50% a 60% da matéria seca de um inseto é composta por proteína. Então, pode ser uma alternativa de alimento e principalmente porque para criar uma grande quantidade de insetos, você não precisa, você não tem um impacto muito grande sobre, você não tem um impacto tão grande quanto o gado tem, a criação de gado tem. Então, é algo alternativo e mais sustentável. Aqui tem uma foto ilustrando, larvas de besouros fazendo parte de uma sobremesa. E aqui uma abelha polinizando, um besouro também polinizador. E aqui uma foto, uma figura para ilustrar a entomologia forense. E qual a característica que define o grupo dos insetos? A principal característica é essa, o corpo dividido em três segmentos. Então, vocês podem ver na figura, os insetos são divididos em três partes, a cabeça, o tórax e o abdômen. Então, sendo que no tórax encontram-se todos os apêndices locomotores do inseto e há um par de pernas em cada segmento desse tórax. O tórax, ele é dividido em três segmentos e cada um desses segmentos do tórax existe um par de pernas. Outra característica importante desse grupo é a presença de um exoesqueleto rígido, composto principalmente por escleroproteínas, além da quitina, que confere aí uma maior rigidez nesse exoesqueleto do animal. Agora eu vou falar sobre as três partes que dividem os insetos rapidamente, na cabeça, tórax e abdômen. Inicialmente vamos falar da cabeça, a morfologia da cabeça. Então, normalmente, os insetos apresentam um par de olhos compostos, que é formado por homatídeos. Eles podem apresentar entre dois e três ocelos e os ocelos também podem ser ausentes, como representado aqui na figura, que é uma cigarra, mostrando aqui os ocelos apontado em amarelo. E os ocelos, eles estão relacionados, eles auxiliam o inseto a enxergar e, principalmente, o ocelo está relacionado com a percepção da variação de intensidade luminosa. Então, além dos olhos e ocelos, também eles apresentam antenas, um par de antenas, que funcionam como apêndices sensoriais. E as peças bucais, que são extremamente variáveis entre os grupos de inseto. Normalmente, essas peças bucais estão relacionadas ao hábito alimentar do inseto. As suturas, vocês podem observar nessa última figura aqui, esses vários risquinhos que tem na cabeça do inseto, são chamadas de suturas. Essas suturas, elas têm uma importância muito grande na taxonomia, na distinção entre os grupos de inseto, elas são utilizadas em alguns grupos. Então, todas essas características, elas têm a sua importância. Por exemplo, o número de ocelos, o tipo de antena, o tipo de aparelho bucal. Tudo isso aqui é importante na hora de você classificar um grupo de insetos, você definir os grupos de insetos. Essas estruturas são utilizadas, por isso a sua importância. Como eu mencionei, o tipo de aparelho bucal estará relacionado com o hábito alimentar desse inseto. O mais comum que temos aqui, que na verdade é uma figura que representa bem todas as partes, todas as peças bucais dos insetos. Aqui é um inseto mastigador, então está desmembrada aqui cada uma das partes que compõem um aparelho bucal. Aqui nós temos outros insetos com outros tipos de aparelho bucal. Muitas vezes, essas peças, elas se unem para formar um aparelho bucal diferente. Por exemplo, o mosquito, ele vai ter um aparelho bucal que vai perfurar e sugar o sangue. Então, ele tem as suas adaptações. Aqui, representando o aparelho bucal de uma borboleta, que é a principal característica, essa espirotroma, que parece um canudinho enrolado. Então, é um aparelho bucal adaptado para sugar ali o néctar das plantas. E a mosca doméstica, que tem um outro tipo de aparelho bucal, se vocês observarem, parece uma esponjinha. A mosca se alimenta de uma maneira um tanto quanto não agradável de se imaginar. Ela deposita uma gotícula de saliva no alimento para ajudar ali a dissolver aquele alimento, e depois, com o aparelho bucal dela, como se fosse uma esponjinha, ela vai sugando ali, vai chupando aquele liquidozinho. Então, é um jeito meio, praticamente cospe no prato que comeu, literalmente. Então, o aparelho bucal, ele é muito variado. Como eu mencionei, vai, entre os grupos, vai ser muito diferente e estar relacionado com o hábito alimentar dos insetos. Agora, a morfologia do tórax. Tórax aí, que é a segunda parte dos insetos, né? Cabeça-tórax. E apresentam onde se encontram os apêndices locomotores, tanto os três pares de pernas, quanto um par de asas. Aqui, para demonstrar, né? Uma asa do tipo membranosa. E aqui, a perna do inseto. A perna do inseto apresenta divisões. Então, nós temos aqui uma coxa, o fêmur, a tíbia e o tarso. São as partes aí que definem a perna de um inseto. Esse tórax, ele é dividido em três partes. Como eu mencionei, cada par de pernas vai estar em uma parte desse tórax. Então, ele é dividido em protórax, mesotórax e metatórax. E essa divisão, ela é importante muitas vezes, quando a gente vai classificar os grupos de insetos, a gente pode, muitas vezes é utilizada essa divisão, por isso a sua importância. E morfologia do abdômen. O abdômen que não apresentam apêndices locomotores, mas podem apresentar outros tipos de apêndices. Aqui nós temos o abdômen, ilustrado aqui na figura. Então, os outros tipos de apêndices podem ser os cercos, que muitas vezes são utilizados durante a cópula para auxiliar na cópula. Ou filamentos, estilos. O máximo são 12 segmentos que compõem esse abdômen, dividido em 12 segmentos. Esses segmentos, eles recebem um nome que é urômero. Então, temos três tipos de abdômen, que também estará envolvido aí na classificação dos grupos de insetos. Esse abdômen, ele pode ser do tipo cécio, do tipo livre ou pedunculado. Aqui nessa figura, para ilustrar rapidamente como seriam esses três tipos de abdômen, o abdômen do tipo cécio, a gente pode observar aqui na barata, ele é completamente ligado ao tórax. Se vocês verem, não tem uma divisão e nenhuma constrição. Ele é completamente ligado ao tórax. O abdômen do tipo livre, ele tem uma pequena constrição, só que é pouco pronunciado. Agora, o abdômen pedunculado, se vocês observarem, ele apresenta uma constrição muito bem pronunciada. Se você olhar por cima desse inseto, a impressão que se tem é que há uma cinturinha no inseto, a grosso modo de se dizer. Mas os insetos não apresentam cintura. Mas existe uma constrição bem pronunciada e marcante que define o abdômen do tipo pedunculado. Então, vamos aí à importância do tegumento. O tegumento, como eu disse, o exoesqueleto desses animais é composto principalmente por escleroproteína e quitina, que confere uma maior rigidez. E a sua importância de apresentar esse tipo de exoesqueleto é promover uma proteção mecânica, química e biológica. Principalmente proteção mecânica contra o ataque de predadores, ser um esqueleto mais rígido e mesmo evitar a perda excessiva de água. E, além disso, ele possibilita a sustentação dos músculos e órgãos e servem de ponto de ligação às pernas, asas e outros apêndices. Já que eles têm essa composição de um exoesqueleto rígido, isso faz com que torne difícil o seu crescimento. Então, o que acontece? O inseto, para ele poder crescer, ele precisa realizar várias mudas, várias trocas de pele, a grosso modo de se dizer. E o que acontece? Essa que nós chamamos de equidise. Então, a equidise até tem uma foto aqui de uma cigarra, ela fazendo, realizando a muda. Então, a equidise, ela é o... A muda se inicia com o rompimento do velho tegumento ao longo de uma linha. Em cima desse animal aqui, existe uma linha que nós chamamos de linha da equidise, que é por onde ele sai. E ela estende-se ao longo do dorso do inseto. E aí o inseto escapa da sua cutícula velha. E aí ele fica um tempo no local, esperando para poder esticar as asas, porque normalmente, quando o inseto acaba de trocar de muda, se ele estiver já passando de fase jovem para a fase adulta, ele demora um tempo até esticar, desenrolar suas asas, escurecer o tegumento. Mas se for uma ninfa, não. Se for um estágio imaturo, ele vai só esperar ocorrer o escurecimento e o endurecimento da sua cutícula. E é dado desse processo de muda, essa troca de pele, que acontece o crescimento do inseto. Então, as trocas gasosas, eles apresentam um sistema traqueal extremamente eficiente. Essa figura é para ilustrar a complexidade desse sistema traqueal. Essas traqueias, elas terminam, se abrem no espiráculo. O espiráculo nada mais é do que buraquinhos, são aberturas que existem ao longo do abdômen do inseto. Que é por onde entra o ar. Então, tem as traqueias terminando nessas aberturas, chamadas de espiráculo. Elas vão captar o oxigênio e transportar diretamente para os tecidos. Então, é um sistema traqueal extremamente eficiente por levar a transportar o oxigênio diretamente aos tecidos. Os insetos aquáticos, eles podem apresentar brancas traqueais. A excreção é por túbulos de malpim, como vimos aí em outros grupos. E o trato digestivo, muitas vezes, está relacionado com o hábito alimentar dos insetos. Um exemplo seria os pulgões. Os pulgões são insetos que sugam a seiva continuamente da planta. Então, para eles conseguirem concentrar a quantidade de nutrientes necessários, eles têm uma adaptaçãozinha nesse estômago que nós chamamos de câmara-filtro. Essa câmara-filtro vai concentrar esses nutrientes e promover a eficiência na alimentação desses pulgões. Esse é só um exemplo. É variável entre os grupos de insetos. E a circulação, eles apresentam um vaso dorsal, órgãos pulsáteis e um coração tubular. A reprodução. Com relação à reprodução, a maioria, todos eles são dióicos. A reprodução normalmente é sexuada, mas alguns indivíduos podem se reproduzir assexuadamente por uma forma que eu já mencionei, que é a partenogênese. A partenogênese é muito comum, principalmente em pulgões. E esses insetos podem ser ovíparos, que são aqueles que colocam ovos. Vivíparos, em que o embrião se desenvolve dentro da mãe, ele precisa da mãe para se desenvolver. E ovovovivip, ovovovivíparos. A fecundação, ela é interna. E o desenvolvimento pós-embrionário desse grupo, existem três formas que podem acontecer. Os insetos, eles podem ser ametábolos, quando não passam por metamorfose. O indivíduo jovem, ele é muito semelhante à forma adulta. Os ametábolos, eles passam por esse processo de metamorfose, porém não há uma fase de pupa, não formam casulos. Os insetos ametábolos, a forma jovem e matura, é muito semelhante à forma adulta, mas vai passando por mudas, essas mudas que a gente chama de ínsteres. Então eles passam por várias mudas, na qual ele vai crescendo e começando a desenvolver as asas, até chegar à fase adulta. E os holometábolos aí, que são os indivíduos que passam por essa fase de pupa. E a larva, ela é completamente, que a larva que é a forma imatura, ou lagarta, a forma jovem, ela é completamente diferente da forma adulta. Então ela passa por essa forma de casulo, que é onde ocorre as mudanças completas, totalmente diferente à forma de larva de um adulto, que um exemplo seriam as borboletas. Que a lagarta, ela forma o casulinho, muda completamente e sai uma borboleta, que é completamente diferente da forma jovem. Então aqui, rapidamente, para a identificação das ordens, nós usamos os tipos de asas, tipos de antenas, tipos de aparelho bucal. Os insetos, eles podem, a maioria deles apresentam asas, mas existem insetos que são ápteros, insetos que são dípteros, que apresentam um par de asas, ou a maioria deles apresenta dois pares de asas. Então todas essas estruturas aqui, elas serão importantes na classificação das famílias e das ordens dos insetos. E rapidamente, são muitas ordens, 33 ordens, e eu escolhi aqui apenas as ordens mais comuns, as mais importantes economicamente, para demonstrar aqui, para que vocês saibam diferenciar aí um grupo de outro. Então a ordem coleóptera, que são conhecidos como besouros, a principal característica dos besouros é a presença de hélitros, que são o primeiro par de asas desse grupo, ela é mais rígida, mais dura, que é chamada de hélitro, e a importância desse par de asas é proteção, vai auxiliar esses besouros, protegendo eles contra outros predadores, e eles apresentam em sua maioria aparelho bucal mastigador. E é a ordem que tem o maior número de espécies. Aqui representando, existem besouros que são considerados pragas, e besouros de importância por atuarem no controle biológico, como por exemplo as joaninhas, que são besouros predadores, que se alimentam de outros insetos. A ordem hemíptera, que tem como representante aí os percevejos, as cigarras e cigarrinhas, que são insetos que sugam a seiva da planta, eles têm um aparelho bucal adaptado ali para sugar a seiva da planta. E aqui nós temos alguns representantes, esse aqui parece uma barata, mas não é uma barata, apesar de chamar barata d'água, mas é um inseto da ordem hemíptera, ele apresenta o aparelho bucal sugador, é um inseto predador aquático. Ordem Lepidóptera, que tem aí a ordem das mariposas e das borboletas, que é muito comum. A principal característica que define esse grupo é a presença de dois pares de asas membranosas cobertas por escamas. É claro que existem muitas outras características para definir cada uma dessas ordens, estou passando apenas pelas principais. as mais simples, né? Ordem Lepidóptera, que tem como representante os grilos, gafanhotos, esperanças, paquinhas e taquarinhas. Muitos deles têm a sua importância econômica por serem desfoliadores e causarem prejuízos em plantações. Então, a principal característica é o terceiro par de pernas adaptados para saltar, né? O terceiro par de perna saltatória. Como vocês podem observar, ele é bem alongado, comprido e adaptado para saltar. Alguns insetos, eles podem ter o primeiro par de pernas, por exemplo, como as paquinhas, adaptadas para escavar, que são insetos de solo, que normalmente se alimentam aí de raízes. Ordem Díptera, que tem os mosquitos e moscas, que são bem conhecidos. A principal característica é a presença do segundo par de asas adaptadas, chamada de balancim, que oferece maior equilíbrio durante o voo. Aqui nessa figura dá para visualizar bem. Então, o primeiro par de asas é membranoso. O segundo par tem esse balancim, que auxilia aí, dando maior equilíbrio e estabilidade durante o voo. Então, são o grupo de insetos que melhor voam. Ordem Imenópter, aqui, tem aí como representante vespas, formigas, abelhas. Eles possuem dois pares de asas membranosas, muitos possuem ferrão e alguns possuem ovipositor modificado para acessar certos locais. Existem insetos que eles são parasitoides e de larvas de besouro que atacam o tronco. Então, eles têm um ovipositor longo para poder conseguir chegar naquela larva que está se alimentando no tronco de uma árvore, por exemplo. E a ordem Neuroptera, que tem aí como representante os Crisopídeos e Merobídeos, formiga-leão. Crisopídeos e Merobídeos, eles têm a sua importância, principalmente por atuarem no controle biológico. Em outros países, os Crisopídeos são muito estudados. Normalmente, a fase imatura é que é predadora. A fase adulta se alimenta de pólen, de néctar. Então, eles têm essa importância, principalmente, no controle biológico de pragas. E eles apresentam em asas membranosas, aparelho bucal mastigador. E, se vocês observarem, eles lembram um pouco a libélula. Esses indivíduos aqui, esses animais lembram um pouco libélula, mas a diferença é que as asas, elas são mantidas sobre o corpo. Diferente da libélula, em que eles não conseguem dobrar a asa sobre o corpo. E é isso, eu tentei passar as principais características. É claro que é muito mais complexo do que isso. Eu tentei simplificar para facilitar a compreensão e o entendimento. Existem vários outros grupos de inseto. Aqui foram citados os principais grupos mais conhecidos e os que existem uma importância econômica envolvida. e é bom estudo a todos e até a próxima aula. Música Legenda Adriana Zanotto